E aí moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou relativamente bem também, na verdade, eu estou bem, estou um pouco cansado, né, trabalhando muito, 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 né, graças a Deus, e minha mente nunca está vazia de trabalho, quando eu tenho hora de folga, eu estou trabalhando aqui no canal, muita gente pergunta, como é que você consegue produzir vídeo, trabalhar em dois lugares, hora de folga, né, eu não tenho a mente vazia, eu não fico à toa. Eu vou lá e produzo o meu videozinho, né, inclusive eu estou com uma série de ar-condicionado aí que vai sair, né, já tem dois vídeos, está aí no canal, assista lá, tem uma série de climatizadores, muita coisa mesmo, muita coisa legal. Cara, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre, é, uns comentários que eu recebi em relação ao console PS5, né, muita gente me perguntando por que eu não comprei, lá no vídeo que eu vou deixar na descrição, eu informei três razões por que eu não comprei o console, lá eu informo, tá? Mas eu vou explicar aqui mais um pouquinho, e vou tentar exemplificar e mostrar pra vocês, né, por que que eu não comprei ainda o console e nem vou comprar, tá? É, pelo seguinte, vamos entender comigo o seguinte, ó, um console serve pra quê? Pra jogar videogame, né, pra jogar jogos, e o console está muito caro, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, além de estar muito caro, você não está encontrando pra comprar, vem comigo, ó, vamos aqui, ó, é, por aqui, ó, Playstation 5, 5, tá? É, Playstation 5, nós temos aqui, leilão, não sei o que, mercado livre, 7 mil reais, isso mesmo? 7 mil conto, meu amigo, não dá pra nós não, 7 mil reais, deve ser um console que vem várias coisas, né, então, você percebe que já não tem ele nas lojas tradicionais, por exemplo, deixa eu ver, ponto frio, né, ponto frio, que é uma loja segura, né, de comprar, é, não tem, não tem no ponto frio, tá? Então, o que que a gente está percebendo? Os estoques estão acabados, né, então, quando uma coisa acaba, né, tem um negócio chamado lei da oferta e da procura, o que que essa lei fala? Se você não tem pra vender, né, o número de itens que você vai vender não existe, ou seja, você tem poucos itens, o preço sobe, né, então, é, as pessoas não acham pra comprar, devido a dificuldade de achar, eles vão aumentar o preço, tá? Então, é mais uma razão de você não comprar o console agora. Outra razão muito importante de não comprar o console agora é a seguinte, né, vamos dar uma olhada aqui nos lançamentos dos jogos, né, nós vamos ter aqui Hitman, que é um jogo, assim, que vai sair, é, ele é exclusivo pro PS5, também não, e, né, um jogo meia boca, meia boca, meia boca, pra mim, que eu não, que eu já joguei algumas vezes, não gostei tanto, pra dizer que é um jogo top. Nós vamos ter um Far Cry, o Far Cry, ele é um jogo, assim, é, bom, muito legal, só que ele vai sair pra PC também, né, ele não vai ser exclusivo pro PS5, ele vai sair pro PC, né, nós temos aqui jogos como Deadpool, não é legal, Final Fantasy, não, não curto, não curto muito, é, o, o legado de Harvest, né, esse parece bacana, se bem que o último jogo do Harry Potter foi horrível, muito ruim, muito fraco mesmo, né, sabe, esse aqui não seja melhor, né, então, esses jogos aqui, ó, ele vai sair pro Xbox Series S, vai sair pro PC, e também vai sair para o Playstation, é um jogo muito bonito, que tem um gráfico espetacular, né, impressionante, e mostra um pouquinho da história aí de Harvest, né, é o, Harvest, como chama, sei lá como pronuncia esse negócio, que eu não sou de lá, então, é, Harvest, né, e é um, um jogo bonito, né, conta bem a história do, 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 do Harry Potter, né, que é um filme muito conhecido, e parece que você vai estar num colégio onde você vai dominar magia e etc, é um jogo bem interessante aí, muito legal, muito bacana, tem uns gráficos muito, muito show, muito legal, é um jogo que tá muito aguardado, né, espero que seja legal, que não seja nenhuma decepção, né, como o Cyberpunk 77 foi, e é um jogo bacana, pessoal, e tem várias disciplinas e tal, muito interessante, tá bom? Bom, então, a gente já percebe que essa coisa de hypar as coisas nem sempre funciona, então, você pode ver o Cyberpunk, sete anos, mais de sete anos pra fazer, todo ano a Secret Project chega e fala, não, o jogo é top, é até isso, é isso, aquilo, saiu o jogo, no PC tá funcionando, nos consoles novos tá funcionando, porém, nos consoles Ancic tá um lixo, tá, e mesmo sendo, funcionando, ele não me agradou muito não, tem muita coisa ruim, muita mensagem, assim, que não é legal pra família, né, muita prostituição, e não me agrada muito esse tipo de jogos, tá bom? E, então, isso quer dizer que nem sempre o que tem propaganda demais é o bom, né, vamos dar um exemplo, o Assassin's Creed que eu tô jogando e o Immortals, quase não teve muita larde sobre ele, e eles são excelentes jogos, tá bom? Então, eu queria dizer pra vocês isso. Então, esse joguinho aqui, que é do Hargat, né, ele não tem previsão, né, não tem previsão, dizem que é 2021, porém, não tem nenhuma previsão de lançamento para ele, tá, não tem nenhuma previsão de lançamento. Nós vamos ter aqui também o Resident Evil 8, esse sim, eu vou comprar, tá, ele também está previsto pra 2021, 2021, porém, posso te dizer com toda sinceridade que é muito comum que a Capcom, né, que é a produtora do game, ela costuma atrasar, então, normalmente ela vai na empresa e fala, não, nós vamos adiar o jogo pra dar uma polida e tal, ela é bem comum, então, eu não estranho se esse jogo sair em 2022 não, pessoal. É um jogo que parece bem interessante, ele tem aquela pegada de terror, né, que a galera gosta, inclusive eu gosto do terror, minha esposa também, nós fica até na coberta, né, com medo, né, então, tem uma pegada de terror, é um jogo, assim, que dá medo, né, com certeza vai dar medo aí, e tá prometendo muito, muito terror, e tá prometendo muito puzzle, né, muita coisa pra resolver, ver muitos enigmas, e é um jogo que parece estar prometendo, não sabemos a data que vai ser lançado, porém, vai ser muito legal, né, e provavelmente não vai ser exclusivo também para o PS4, provavelmente deve sair pra outras coisas, né, pra PC e etc. Agora, tem um jogo que me obrigaria, né, tem três jogos apenas, que me obrigaria a comprar o console, sim, tem, eu compraria o PS5 pelo Horizon, pelo Deus da Guerra e pelo Gran Turismo 7, tá, são esses três jogos que realmente me atraem, né, a compra, outros não, né, O Homem-Aranha é bom, mas não compraria o console, nem o Demon's Souls, que provavelmente eu vou jogar o Demon's Souls aqui no canal, porém, eu não compraria o console porque eu já joguei o Demon's Souls, é o mesmo, só mudou a aparência, deu uma melhorada, não tem nada de novo, né, então, se fosse o novo Darth Souls, aí outros 500, mas é o mesmo, tá bom? Então, não faz sentido. É um jogo, assim, o Horizon é um jogo que eu tô esperando, né, é um jogo muito bacana, inclusive ele tem trailer, vamos dar uma olhadinha no trailer aqui, espero que não dê problemas de exotorais com esses trailers. Bom, o Horizon, ele tá bonito, tá bonito, eu acho que ele tá mais bonito do que o outro 1, né, esse aqui é o Horizon 2, eles já partiram aqui pra uma magnitude muito maior, um mundo muito maior, eles estão mostrando os acontecimentos, como que chegou até a população ser dizimada, né, essa revolução tecnológica, né, como que as máquinas, né, aqui já mostra mais animais, né, que no primeiro só tinha animais tecnológicos, aqui já tem animais normais, né, então é muito legal, muito legal, eu tô esperando, e Horizon era, sim, um jogo que eu compraria o console se ele fosse sair, mas provavelmente, cara, eu vou chutar aqui, ó, Horizon eu vou chutar 2022 metade do ano, é o meu chute, se ele sair em 2021, aí eu compro, aí não tem jeito, eu tenho que comprar o PS5, mas a previsão, cara, é 2022, não tem previsão pra esse jogo aqui ainda não, tá bom? Eu acredito que 2022, tá? Ainda mais a Sonic gosta de vez em quando adiar os jogos, né, mas é um jogaço, né, pessoal, muito lindo. Outro jogo que eu vou jogar aqui no canal, não quero nem saber quanto tempo, eu devo ficar uns três meses jogando esse jogo, que é o Gran Turismo. Cara, olha isso, olha a sobrança, olha os caras, chega... O brilho desses carros, nossa, que beleza, eu queria ter aqueles aparelhos de jogar, pra jogar esse troço aqui, cara, é muito bonito, muito... Nossa, lindo, lindo. A falar o quê? Com certeza se tivesse o Gran Turismo agora em 2021, eu compraria. Tão prometendo pra 2021, porém aquela história, será que sai em 2021? Né? Será que vai sair? É um jogo lindo, espetacular, maravilhoso, com os carros aí de tirar o fôlego, tá? Mas eu não... Eu tenho minhas dúvidas se vai sair em 2021. Tenho totalmente dúvidas, eu acredito que chegue em 2022, se eu for chutar, né? Seria bom, se saísse em 2021, eu compraria o console. Tá bom, pessoal? É o God of War, que é o God of War Ragnarok, né? Que vai abordar o tema Ragnarok, que é um tema muito comum na maioria dos jogos. Ark fala sobre Ragnarok, né? Tomb Raider fez jogo sobre Ragnarok, então tem um monte de gente que fala sobre esse tema, né? E realmente deve ser muito legal, e estamos aguardando aí. Será que vai ser com o Kratos? Será que vai ser com o filho do Kratos, o Artreus, né? Será que vai ser com quem esse filme, né? Estamos aguardando. Eu espero que o próximo God of War, ele tenha uma pegada, mas vamos dizer assim, luta contra Deus. Deus, porque o primeiro foi muito legal, nós platinamos no canal, tem um platineiro todinho, tá aí no canal, tá? Só que eu senti falta da luta com os deuses, né? Lutar com Odinho, com Thor, será que nesse eles vão suprir essa necessidade, né? Ou se não, vai continuar na mesma Lenga Lenga? Então, Deus da Guerra tem que ser coisa grandiosa, luta contra Zeus, luta contra Poseidon, aquelas lutas espetaculares, se não tiver, fica meio chato, né, pessoal? E eu espero que nesse próximo nós temos umas lutas aí muito loucas. Bom, pessoal, e era isso, né? Então, eu acredito que, sinceramente, se você quiser esperar, vai valer a pena. Eu recomendo você esperar 2022 pra compra desse console. Por quê? Se eu tiver que chutar, se eu tiver que chutar, o que a Sony deve fazer? Ela deve lançar um grande lançamento em setembro, e um grande lançamento em novembro, e aí o restante ela lança tudo em 2022. Eu, se eu for chutar, ela vai fazer isso, tá? E o restante vai ficar de ano. Provavelmente God of War 2022. Bem provável que o Horizon também, tá? O Gran Turismo, até que pode ser que ela lance, porque ela gosta de lançar a Gran Turismo junto com o console. Mas não vai sair agora também. Ela vai dar um time. Eu, se eu tiver que chutar, eu vou chutar a Gran Turismo aí pra setembro. Se sair antes, eu compro o console. Se não, vou esperar também, tá? Então, a previsão do compra do console aqui no canal deve ser, no mínimo, junho, tá? A não ser que tenha alguma coisa, algum lançamento desses aí que eu falei com vocês, que saiam antes. Aí vai me forçar a comprar. Mas fora isso, cara, não compensa, tá? Os jogos que vão sair são muito bons. Vão sair pro PC também, então eu posso jogar no PC, né? Tipo, o Far Cry, muito bom. Pode jogar no PC. Não compensa, na minha opinião, comprar um console muito caro, que tá muito caro, né? E pra jogar jogos que você joga no PS4, tá? Aí muita gente vai falar, mas você vai jogar com SSD. E daí, eu não tenho problema em esperar um pouquinho o loading, não. Tá? Eu tenho problema com outras coisas. Tipo, eu tenho problema, o meu problema com o PlayStation é a conexão, né? Isso aí eu tenho problema, né? Todo mundo sabe que o PlayStation, ele tem um problema grave com conexão. Aí muita gente alega que não é o problema do PlayStation. É a internet nossa que é ruim. Pode ser também, né? Mas eu não consigo entender que eu tenho 300 MB de upload e download. Esses 300 MB viram 8 MB lá no console. Como é que isso é possível, tá? É uma coisa que eu espero, não sei se alguém já fez vídeo sobre isso, eu espero que isso seja resolvido, tá? É que, inclusive, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu pegar o console é fazer esse teste. Vou fazer ao vivo aqui no canal pra fazer um teste pra ver se melhorou a conexão do console, tá? Tudo bem que diminui. Eu não ligo com diminui, não. Mas de 300 para 8, me ajuda aí, né? Podia diminuir de 300 para 50. Beleza, tudo bem. Mas essa diminuição é muito grande. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Pensando o quê? Esperando o quê? Deixa seu like aí. Se gostou, fique com Deus. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.